A lei 10.674, ela só diz assim, todo alimento precisa informar se contém ou não contém glúten. Não tem outras denominações, então é contém ou não contém glúten. Zero glúten, sem glúten, nada disso é permitido pela legislação. Elas podem estar em qualquer lugar da embalagem e não tem tamanho de fonte nem nada, mas diz aqui que tem que estar em destaque, nítido e de fácil leitura. Então não adianta a gente também querer colocar, como não tem nenhuma especificação, não adianta querer colocar essa informação ali escondidinha, pequenininha, tentar camuflar ela entre outras informações, porque pelo menos esse discernimento de que tem que estar legível e de fácil acesso e tal, está escrito. Então não adianta a gente querer colocar essa informação ali escondidinha, pequenininha, 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 pequenin